13 organizações serão selecionadas para atender mais de 10 mil jovens agricultores com serviços de assistência técnica e extensão rural. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Débora. A ideia é beneficiar esses 10 mil jovens que trabalham no campo nesses três primeiros estados selecionados. Ao meu lado, quem nos dá mais detalhes é o secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Claudemir Miller. Boa noite, secretário. Bom, qual o objetivo principal desse projeto? Como é que, que tipo de benefício esses jovens vão poder ter? Bom, o nosso objetivo é apoiar os jovens no meio rural para que esses jovens possam ter um projeto específico, um projeto produtivo, acessar as políticas públicas e desenvolver a sua vida produtiva na agricultura familiar. Esse é o nosso grande objetivo dessa nossa política específica. E na prática, como é que vai funcionar? Enfim, eles vão ter acesso a que tipo de iniciativa do governo? Nós estamos com esse edital de chamada pública, nós vamos contratar entidades em cada um desses estados e essas entidades vão trabalhar com esses 10 mil jovens. Toda uma metodologia específica, é uma ação especializada especializada na juventude rural, da agricultura familiar. E o objetivo é justamente, junto com os técnicos, que eles tenham esse apoio para construir os seus projetos nos diferentes estados onde esses mais de 10 mil jovens estão. E quanto de recurso vai ser disponibilizado para essa ação? Nós estamos disponibilizando 14 milhões e 500 mil reais para essa ação, que na verdade faz parte de um conjunto, de uma estratégia de fortalecimento da agricultura familiar, da qual a juventude rural faz parte. Então, junto com esse projeto, junto com o acompanhamento técnico, com acesso ao crédito, com apoio à comercialização, o nosso objetivo é garantir uma melhor condição para que o jovem fique no meio rural, para que ele produza alimentos e que é justamente o que o nosso país precisa para continuar crescendo com estabilidade.